Ai ai! Nossa senhora, eu estava aqui vendo essas pessoas se divertindo na praça! Ô tiozão, toma chute, trouxa! Tchau, tia! Nossa, eu fui bem idiota, diz que é uma pessoa... Ah, o Veno anda me ensinando umas besteiras que não era pra eu aprender! O meu papai, o minha aranha fica muito chateado comigo! Quem tá aqui? Quem é esse? Parece que tá procurando alguma coisa! Ei, senhor! Você quer ajuda? Ah, um bebê inofensivo sozinho! Veno! Oi, bebê! O que você quer comigo? O que o filho do Homem-Aranha está fazendo sozinho aqui na praça? Ai, eu estava incomodando algumas pessoas! Incomodando? Ah, estou gostando! Bebê, por um acaso, seu pai está onde, hein? Meu papai tá na lua de mel? Como mãe? Nada a praça! Pera aí então, deixa eu dar uma checada... Eu estou bem sozinho aqui e não tem ninguém pra me salvar, caso eu morra! Mas por que você quer saber disso, Veno? Calma, estou olhando no Maze Bank, naquele guindaste... Seu papai não está por aqui mesmo! É porque eu tenho essa coisa que eu quero te mostrar! O que você quer me mostrar, meu amigão? A bazuca tira poderes de herói! Bebê, isso é um sequestro! Você está preso! O que? Não, não, não! Por favor, não me sequestre, senhor! Eu sou muito criança! Eu vou fugir, eu vou fugir desse maluco! Não, eu vou acabar com seus poderes! Toma! Ele deu a bazuca na boca! Toma! Ai, droga! Volta aqui! Toma! Isso, consegui! Agora eu vou pegar meu veículo! Eu vou... Eu vou ser sequestrado por você! É, é isso que eu estou falando! Você não está entendendo! Sobe dentro dessa jaula aí, garota! Ai, droga, droga! Toma! Eu vou entrar na jaula! Mas que procalia! Ai! Calma, calma! Como é que eu vou subir aqui? Eu sou muito pequenininho, Vênum! Ai, sobe aí, bebê! Dá os seus pulos! Você é o filho do Homem-Aranha! Ai! Nossa, eu estou super preso dentro da jaula! Droga! Galera, olha que doideira! Parece que o Vênum sequestrou o filho do Homem-Aranha e colocou ele dentro da jaula dessa picape! E eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje o bebê Homem-Aranha vai ficar desaparecido e com certeza é por causa disso! E a missão do Homem-Aranha vai ser encontrá-lo até o fim do vídeo! Então vamos acompanhar essa história até o final pra gente ver se ele vai conseguir ou não resgatar o seu filho e se eles vão conseguir voltar a ser uma família bem e feliz e unida novamente! Fica até o final comigo porque eu também estou super curioso pra saber como vai desenrolar essa história! Então, bora ver o que o Vênum vai fazer agora! Ai, ai, por favor, não me machuca, Vênum! Ai, os pâncreas! Vou te levar para o interior e o teu pai nunca vai te achar! Não, não, por favor! O meu papai, ele é o melhor papai do mundo! Ele não vai deixar você fazer isso comigo, seu infeliz! Ah, ele está de férias com a sua mãe! Nunca que ele vai lembrar de você! E eu vou fazer um experimento com você! É claro que ele vai lembrar de mim! Ai, ai! Boa, boa, ih-ha! Eu que me ajuda, por favor, papai! Eu estou preso! Vamos para o interior! Ah, verdade que você está me levando, Vênum! Ah, eu estou te levando para um lugar muito secreto que irei fazer uma armadilha para o seu pai! Ai, por favor! Opa! Chegamos na velha construção da família Rambo! Ai, não! Pronto, bebê, aqui! Eu vou perder esse carro, mas eu vou acabar com o seu pai! O que você vai fazer? Rezinha aqui no meio dos explosivos! Se você bater, vai explodir, Vênum! Pelo amor de Deus! É, por isso que eu sou um bom motorista! Pronto, agora sabe o que o Vênum vai fazer? Você fica caladinho aí, garoto! Ah, Vênum, por favor, toma cuidado! Não me explode, Vênum! E aqui... Ai, caramba! Galera, parece que o Vênum está bolando uma super armadilha para o pai do Homem-Aranha! Nossa, para o pai do bebê-Aranha, quero dizer, né? Ele está botando vários explosivos ali! Ele botou a picape entre dois explosivos! Para quem não sabe, no GTA V, esses tubos, assim, grandes, são explosivos, galera! Se alguém atirar ali, estoura tudo e mata todo mundo à sua volta! Então, vai ser muito difícil deles fazerem o resgate do filho deles! E tomara que ele não chame mais alguns vilões para cuidar ali da ocasião, né? Ai, caramba, Vênum, você está botando mais explosivos da vida! Isso, e agora eu vou colocar, sabe quem? O quê? Os meus súditos, Hulk vermelhos! Olha lá! Ai, droga, droga! Tomara que o papai consiga entrar aqui! Ai, caramba! Eu não acredito que o Vênum fez isso com o bebê Homem-Aranha! Eu vou ter que salvar o meu filho! Ele está no meio daqueles explosivos! O que o Vênum vai fazer agora, hein? Haha! Pronto, meus súditos! Quando o Homem-Aranha chegar, vocês podem acabar com a raça dele! E se ele der um jeitinho em vocês, explodam tudo! Principalmente esse bebê! Hahaha! Ai, que delícia! Caramba, eu estou muito encrencado! A Spider-Gwen já deve estar chegando aqui daqui a pouco! E ela vai me ajudar nessa missão! Porque a gente tem que resgatar o nosso filho! Mas, galera, o Homem-Aranha está super encrencado! Velho, nossa senhora! Amor, nossa senhora! Está até fazendo barulho de areia, galera! Ai, ai! Nossa, que doideira! Que doideira, cara! Ai, tá! Agora, o que o Homem-Aranha vai ter que fazer? Eu acho que ele vai ter que... Junto com sua namorada... Ai, a namorada chegou! Oi, amor! Amor? Olá, amor! Oi, tudo bom? Está coçando a cabeça por quê? Machuquei? Não, olha ali pra frente! O nosso filho foi sequestrado! O quê? Quem fez isso com o nosso bebezinho? Foi aquele maldito do Venom, amor! Você não contratou uma babá de boa pro nosso bebê? Ah, eu contratei a Jaqueline! Ela é a mais barata! Ah, é a Jaqueline! Aquela... É! Amor, então! Ah, a gente vai ter que dar um jeito de salvar o nosso bebê! Ah, tá, tá, tá bom! Vamos salvar o nosso bebê, então, ô... Ô, 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 Spider-Man! Ai, meu Deus! Olha, eu vou na frente! Vou me escondendo e você também! Vem, 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 vem! Vem, vem! Ai! Bueno, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente explodir tudo, o nosso bebê vai morrer! Ai, meu Deus! Eu tô até com medo de dar um tiro no Hulk, porque se eu explodir eu tô ferrada! É verdade! O pior é que a bala... Pronto, veio um... Não! Ah! 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 Não, 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 não! 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 Deu tudo certo! Já era! O carro... Deu tudo certo! Pronto! Amor, será que deu certo mesmo? Mas... Meu Deus do céu, amor! Ainda bem que você tomou aquela pílula de... De... De contra-explosão! É! Nossa senhora! O Venom, ele prendeu o carro e que não tinha como fugir! Ele foi muito inteligente! Sabe o que eu vou fazer? Ele é muito inteligente, mas eu sou mais! Mulher é muito mais inteligente que homem! Ai! Prontinho, amor! Boa, amor! Pronto! Ai! Obrigado! Isso é o que você faz que eu sou a princesa! Ai, pronto! A gente só furou o nosso bebezinho daquelas... Das garras daquele nojento! É verdade! Agora o que a gente vai ter que fazer é derrotar ele! Ele deve ter ido lá pra cidade! Vamos ter que derrotar ele em família! Isso! Nossa, você vai dar um trabalheira no menu pra gente configurar isso tudo! Mas vai ficar muito legal! Galera, agora a família do Homem-Aranha vai lá no centro derrotar o Venom! Vambora! Ai, caramba! O Venom tá aqui! Ah! Não! Eu vou pegar você, Venom! Muito bom! Como que você escapou? Ai, toma! Eu tirei o seu... Como que você escapou, Homem-Aranha? Eu liberei o meu filho! Você prendeu o meu filho! Não, 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 não! Pronto! Ai, meu Deus do céu! Você é muito forte! Toma, Venom! Ai, toma! Sai daqui! A sua sorte que eu estou sem lançadores de teia! Sai daqui! Ai! Toma! Ai, errei! Você é muito baixinho, Homem-Aranha! Ai! Eu prefiro você virar o bebê Venom! Toma! Calma! Ah, bebê Venom! Ai, meu filho vai acabar com você porque ele é muito mais forte! Não, não, não! Eu não posso! Eu não posso! Al! Al! Volta aqui, Venom! Al! Al! Toma! Toma esse sopapo, otário! Ai! Toma! Olha quem eu virei, o bebezinho que vai comer seu prâncreas e o seu bumbum, eu vou comer tudo seu, a minha aranha. Ai, droga. Bazuca, 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 vou acabar com sua raça, tá? Nível daqui. Ai, o bebê Venom, galera, ele é pior do que o próprio Venom. Eu sou o pior de tudo. Ele é pior do que o Venom, porque ele é tipo o baby zumbi do Minecraft, tá ligado? É pior do que o próprio zumbi. Ai, vou te engolir, olhos, plânglias, bumbumas, e agora a hiper, mega, sabe o que, Homem-Aranha? Sabe o que? Fíger FX? Isso! Ai, ele tá explodindo. Poderito Coringa! Piau, 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 toma! Ai, por último Homem-Aranha. Ele tá explodindo o Kriptonita em mim, a minha fraqueza é Kriptonita. E não, a fraqueza do supernome é Kriptonita. Então, eu sou de boa contra isso, otário? Ah, você é contra uma britadeira que eu vou comer. Ah, tô cansado, tô cansado. Calma. Tá cansado com o meu poder do cansaço. Ai, 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 ai. A britadeira não, a britadeira não, bebê. Ai, a minha mal, a minha mal, bebê. Ai, droga. Nunca mais vai soltar a teia. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse caminhão, a única fraqueza do bebê Venom é ser atropelado por caminhões. Então... De cerveja. Ah, eu odeio Itaipava. Eu odeio a cerveja Itaipava. Hã? Vagabundo. Ah, qual foi, Tizão? Vai tomar, hein? Um NPC infeliz. Toma aqui. Eu tava numa aventura e tava mexendo assim. Lixo, você é muito devagar. Tem que ser... Ai, eu repelante igual um bebê. Ai, não. Também o Itaipava. Eu vou acabar com o bebê Venom. Ai, cadê? Eu prefiro o look neck da Heineken. Toma, bebê. Ai, eu quero o Heineken. Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu derrotar o Bebê Sonic, o Bebê Venom e o Venom. E ai, a gente conseguiu liberar a nossa família e salvar o nosso bebezinho do mal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Até a próxima. Valeu, falou e fui. Agora, amorzinho, vem cá que eu te dá um beijinho, meu neném. Ai, 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 ai. Meu carro quebrou e tá uma porcaria. Eu tenho que ficar aqui consertando essa joça. Ele tá saindo uma fumaça meio coloridona por aqui. Ah, tá. Eu não sei como consertar. Ele ainda não tá pegando. Tá todo ferrado. Hã? Caramba, é uma bosta ser idoso, viu? Que resposta. Velho do round 6. O que você tá fazendo aqui, desgranhento? Nossa, porque você tá falando assim de mim. Porque eu odeio você. Eu sou apenas um idoso. Eu assisti a série inteira e vi que você é um falso. Caramba, para com isso. Eu dou oportunidade para as pessoas. Ah. Entendeu? Que caramba, eu sou muito seu fã, viu, Homem-Aranha? Ah, é? Você é meu fã? Legal. Eu não sou seu fã, velho. Eu tô consertando meu carro. Pode me deixar em paz, por favor? Não, que isso. Para de ser assim. Dá uma atenção aqui para mim, sabe? Eu tô mega precisando de um herói para minha equipe, sabe? Um herói? É. Os VIPs iam amar, cara, ter um super herói nos meus jogos. Galera, parece que o vovozinho 001 do round 6 está querendo contratar o Homem-Aranha para jogar o jogo do round 6. Galera, para quem não conhece, é uma série da Netflix nova onde os personagens têm que jogar 6 jogos e a cada um desses jogos várias pessoas morrem. E o Homem-Aranha não tá nem um pouco a fim de morrer. Então, a gente não pode deixar esse velho pegar a gente. Ah, olha só, velho. Eu não tenho nem um pouco de vontade de participar dos seus joguinhos de bosta, tá ok? E caso contrário, para falar a verdade, você tá preso, velho. Toma! Não, o que é isso? Você vai bater num idoso mesmo? Isso é proibido. Para com isso, garoto. Você pode ficar milionário. Pensa bem. A não ser que você tenha uma arma suprema aí capaz de deter o Homem-Aranha, você não vai conseguir... Ai! Arma suprema capaz de deter o Homem-Aranha! Vem ficar milionário comigo. Pensa bem. Ó, vou te dar mais uma chance, hein? Calma, calma, seu velho. Você tem arma suprema. A qualquer momento, ele pode me derrotar se ele me der um tiro. Tá, velho. Por favor, não me sequestre. Por favor, eu não quero participar dos seus jogos. Entra naquele carro agora. Entra naquele carro. Tá quebrado, tá quebrado esse carro. Aquele carro tá funcionando? Fica aí, hein? Fica aí que, ó... Os meninos estão te olhando. Se você se mexer, eles vão pegar uma seringa em você e você vai desmalhar. Você não quer que isso aconteça, né? Não, não quero. Não quero, senhor. Por favor, me salva. Peguei esse carro aqui, ó. Galera! Olha isso! Ele acabou de matar as pessoas do carro. O velho tá... Olha o que ele tá fazendo! Ele tá roubando o carro! Nossa! Ele vai sequestrar a gente e vai levar a gente pro jogo, por favor. Deixa eu dar aqui pra me salvar. Entra aí, entra aí. Vai, garoto. Tá bom, senhor velho. Tô indo, senhor velho. Aqui. Vou entrar no seu carro. Tá, tô aqui, tô aqui. Por favor, não me machuca. Não, que isso. Eu preciso de você vir para os jogos, entendeu? Ah, entendi. Droga! Ai, velho! Que lugar é esse? Vamos. Aqui é onde os jogos vão começar, entendeu? Bem-vindo ao seu lar agora. Entendeu? Essa ilha maldita, velho. Ó, aqui ilha maldita. Olha ao seu redor. Que lugar mais lindo, garoto. Ai, tá. Tá, eu vou ficar aqui quietinho então. Esses caras de rosa mirando pra mim. Desculpa, cara. Não vou fazer nada não, cara. Fica suave aí. Tá, 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 tá. Tá, seu velho. Eu tô sequestrado. Eu tô preso nessa ilha. Não tem nada que eu possa fazer. Por favor. Alguém me ajuda! Olha aí, daqui a pouco os jogos vão começar. Você tá pronto? Você quer que eu jogue com você? Eu não quero. Eu não quero participar desse seu velho desgraçado. Que isso, garoto? Tá louco? Olha ao seu redor. Presta atenção. Tá, foi mal, velho. Tá bom. Eu vou ficar aqui. Espero que alguém venha me ajudar. Ai, meu Deus. Cadê o Homem-Aranha? Faz um tempo que eu não vejo ele. Eu tô com tanta saudade. Ai, eu acho que eu vou ligar pra ele. Pera aí. Ahn... Chamando, chamando, chamando. Nossa, caramba. Ele não atende. Ah, já sei. Eu acho que eu vou rastrear ele. Nossa. Pera aí. Que? Que lugar é esse? Ué? A gente ficou de se encontrar. Que lugar é esse? Não, eu acho que eu vou atrás dele, viu? Alguma coisa tá acontecendo. Hum. Ai, ai. Agora eu preciso de um carro, né? Pera aí. Pera aí. Aqui. Ai. Ai, meu Deus. Como eu tô ruim. De mira. Ai, foi esse aqui. Esse aqui. Agora vai. Ai, agora foi. Ai, meu Deus. Não. Lá na frente. Vou parar aqui. Moço, para. Não, não é possível. Aí, agora foi. Não, não. Ai, meu Deus. Aí, agora foi. Vamos atrás do Homem-Aranha, né? Ai, que saudade que eu tô dele. Que... Esse carro não é muito rápido. Não, não é? Mas tá bom. Nossa, caramba. Olha, tá dizendo que é numa ilha ali. O que será que ele tá fazendo ali? Deixa eu pegar esses dias aqui e eu vou lá ver o que tá acontecendo. Se ele estiver me traindo, ó. Vai ter porrada, hein? Vai ter porrada. Eu não aceito ser traída, não. De novo, não. Deixa eu ver. Hum... Qual será a ilha? Ah, eu acho que é aqui na frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora se eu não conseguir falar com ele. É, tá marcando que é aqui mesmo. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que isso? Eu não acredito. Caramba. Não é daquela série round? Não acredito. É daquele jogo muito louco. Que as pessoas tem que jogar e morrer. E aí, pra ganhar dinheiro. Ai, alguém me ajuda. Ai, meu Deus. Amorzinho, amorzinho. Sou eu, Alertina. Que? Eu vou matar esses doidos. Amor, eu joguei uma arma aí. Eu joguei uma arma aí. Eu joguei uma arma pra você. Pega. Atira neles. Vai, amorzinho. Atira. Atira. Atira, atira, atira. Ai, meu Deus. Eles são muito poderosos. Isso, amorzinho. Vai. Vai, bate nele. Bate nele. Vai, vai, vai. Atira neles. Atira neles, Alertina. Vai, 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 vai. Caramba. Nossa senhora, são muitos. Eles estão atirando a gente. Vai. Toma. Eu não vou jogar o jogo de vocês, seus idiotas. Morre. Muito menos eu. Taca fogo. Taca fogo nisso. Isso. Taca fogo, amorzinho. Vai. Nossa senhora. Vapo. Tem mais, tem mais. Será? Tem um ali, tem um ali. Foi atrás de você. Pronto, foi. Isso. Ai, meu amorzinho. Você tá bem? Nossa, eles me sequestraram. Cadê aquele velho? Cadê o velho? O velho? Eu não vi nenhum velho. Aquele velho cretino tá aqui também. Você sabia que ele que é o dono dos jogos? Eu sabia. Eu assisti a série. Ele tava por aqui, meu amor. Tô te falando sério, mas eu tava com muita saudade de você. Ai, mas eu vim te salvar. Olha, eu achei que você tava me traindo. Caramba. Eu nunca trairia você, minha princesa. Opa, ouviu alguma coisa, hein? Eu também tô ouvindo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo, amorzinho. O que a gente vai fazer? Não, pega a arma. Pega a arma. É melhor pegar a arma, você acha? Eu acho melhor, amorzinho. Olha esse barulho. Ai, caramba. Você tem razão. Nossa, minha voz até bugou. Mas o problema, pelo menos, não é o velho. É a batatinha frita. Ai, caramba. Ai, caramba. Não, 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 não. Será que ela tá por aqui? Um, dois, três. Ai, caraca. Não pode ser. Eu vou me esconder aqui nesse mato. Aqui. Abaixa. Eu também vou abaixar. Fica escondida que ela não pode ver a gente. Ai, ela tá ali. Ela tá ali. Olha. Ai, meu Deus. Ela quer jogar com a gente. Ai, ela atirou. Ela tá atirando nesse. Eu vou jogar o seu jogo e te botar a boneca. Atira nela, amor. Cadê a sua arma? Não. Cuidado. Toma batata. Isso. Vai. Ela vai cair na água. Isso. Afoga ela. Afoga ela. Matamos ela. Já foi. Já foi. Foi fácil demais. É verdade. Topzera. Ela é. Ela é. Nossa. Acho que a fraqueza dela é água. Eu acho que a fraqueza dela é água porque ela deve ter vários circuitos dentro dela. É verdade. Agora vamos meter o pé daqui antes que aquele velho apareça, né? Vamos. Porque se ele aparecer aqui vai dar ruim. É verdade que é do jet ski. Ai, meu Deus. Eu deixei ele em algum canto. Vamos achar. Vamos achar. Vamos puxar. Calma aí. Eu acho que é melhor a gente ir nadando mesmo. É verdade, né? Vai que esse velho aparece. Corre. Vai você vir na frente. Tô te olhando. Galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu essa aventura até o fim. Eu achei super legal. O Homem-Aranha foi sequestrado pela galera do Round 6 e por fim nós conseguimos derrotar a boneca. Mas o que não aconteceu foi nós derrotarmos aquele velho maldito. Ele é o vilão total da série, galera. Então a gente tem que ir em algum próximo vídeo atrás desse velho pra gente ver qual é a dele e tentar derrotar ele e todos os vips que financiam essa palhação da passada toda. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Ah! Hulk raiva! Hulk super raiva! Ah! Aranha! Fazer trollagem Hulk! Ah! Hulk explodir tudo! Porque Hulk está com raiva! Hulk está explodindo! Preciso liberar energia! Batendo em todos! Hahaha! Super Hulk vai acabar com aquele punhado de gente agora! Vão parecer... Ah! Bate minha cara! Tia! Vem aqui que Hulk vai te empurrar com a força da mente! Força da mente! Ah! Ai! Pronto! Morreu! Ai! Ai! Hulk recebeu a própria empurrada! Ah! Hulk dar tapa de machucar todo mundo! Ai! Tapa no... Tapa no bundão do carro! Toma! Hahaha! Ah! Hulk bravo! Hulk vai entrar no bar agora! Ai! Ai! Droga! Droga! Parece que o Hulk tá maluco! Eu fiquei... Recebi um chamado aqui! Lá do universo da Marvel! Dizendo que o Hulk ele tá maluco na cidade! Completamente piradinho! Explodindo! Matando geral! Porque o Hulk ele tem super poder de força! É... Ele tem super poder de força! Então... Eu acho que... O Batman hoje vai ter que ir atrás dele! Ah! Mas não tem nada a ver! Um é da Marvel e outro é da DC! Mano! É o multiverso da loucura máxima! Meu irmão! Tem os multiversos de cada universo! E esse aqui é o super hiper mega verso! Tem tudo junto! Eu não tô nem aí mano! Então para de me criticar! Agora bora assistir aí essa aventura! Porque eu quero saber o que o Batman vai fazer para salvar essa cidade! Ah! Shulk! Shulk! Quer dizer... Batgirl! 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 Eu quero descansar! Não quero mais trabalhar! Só quero descansar! E pé baladinha! Ah! Batgirl! Eu acho que não vai dar certo! Você vai ter que trabalhar hoje comigo! Ah! O que? De novo? Infelizmente! A gente tá precisando de uma folga! Sair um pouquinho! Descansar! Mas ó! Hoje eu vou deixar passar! Hein? Tá bom Batgirl! Eu queria te levar para um encontro mesmo! Só que não vai ser um encontro tão romântico! Porque nós vamos ter que derrotar o incrível Hulk! Porque ele tá louco assombrando a cidade toda! Ah! Sério! Não acredito! Hulk fazendo isso! Não! Vamos derrotar ele agora! Vamos derrotar ele! Ele não pode fazer isso com a nossa cidade! Ele não pode! Ele tá explodindo geral! E nós vamos ter que ir no laboratório Rumania! Atrás de um antídoto super secreto! Capaz de acalmar o incrível Hulk! Ele é o antídoto do sol! É uma ótima ideia! Vai dar certo! Vai dar certo! Agora a gente precisaria que algum carro passasse aqui para a gente roubar! Ah! Dá licença! Eu sei que nós somos super heróis! Mas é o melhor que nós podemos fazer hoje! Pare! Em nome da lei! Isso! Isso! Você vai precisar desse carro! Você vai precisar desse carro! Eu sou a vingança! Hahaha! É só falar isso que ele estreme na base! Ai amor! Me espera! Ele vai querer me bater! Nossa! Acabou de... Pega ele! O cara atropeou o ciclista! Você viu? Eu vi! Tá uma loucura viu? Toma! Isso! Ah! Ele vai pegar o carro de novo! Não! 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 Desce! Eu sou a vingança! Ah! Vai! Isso amor! Entra no carro! Enquanto a gente tá perdendo tempo aqui, o Hulk tá lá detonando aquela cidade! É verdade! Vambora! 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 Nossa! Vambora! E agora vamos atrás desse negócio que você falou aí, né? Vamos lá atrás do antídoto! Galera! Agora parece que o Hulk e a Batgirl tiveram uma super legal ideia! Eles vão lá atrás do laboratório do Name, que é um dos laboratórios de ciência mais conhecidos aqui do GTA 5! E eles vão desenrolar o antídoto super secreto capaz de acalmar o incrível Hulk nos seus piores momentos de raiva! Eu tô muito ansioso pra ver se esse antídoto vai funcionar realmente contra o Hulk, mas eu fiquei sabendo que ele vai desaparecer! Então bora ver como que isso vai rolar e como que ele vai se desaparecer e se a gente vai conseguir encontrar ele no final, hein? Tô muito curioso pra saber isso daí! Espero que você também! Ah! Chegamos! Chegamos! Vamos! Vou estacionar aqui o carro! Legal! Esse carro é muito ruim! Ainda bem que ele demorou 3 horas pra chegar aqui! É! Ele é muito lento! Às vezes a gente pega mais rápido! Mas vamos correndo porque a cidade não espera a gente pra gente salvar a cidade, né? É verdade Batgirl! Estamos chegando aqui já no laboratório mais secreto da cidade! Será que eu não faço ideia de onde que está o cientista louco? Ou sei lá! Seja lá o que o nosso companheiro bolou pra esse vídeo! Tá, 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 tá! Nossa! Tem um pato aqui! Ah! Vocês vieram e eu sabia que viriam! Caramba! Do que você tá falando? Como assim? Como eu sabia! Eu recebi uma mensagem dos céus falando assim! Dois chifrudos irão aparecer! Um macho e uma fêmea! Chifrudos! Você não fala assim quanto pensado! Toma! Mas respeita! Você não é fêmea não? Respeita! Por que você não é fêmea não? Heróis que salvam a cidade! Ah! Nós somos a dupla dos bate-morcego! Tá parecendo mais artistas diferenciados! Ei! Artistas de praia! Ei! Vocês querem a cura, né? Nossa! Como é que vocês já sabiam, senhor pato? Nós queremos a cura pro Hulk! Ele tá destruindo a cidade toda e nós temos que ir lá salvá-la! Ah! Como eu disse! Eu sei tudo! Eu sei de todas! Mas antes! Eu tenho que fazer uma... Uma posição no meu dedo aqui! O que é isso? Toma! Não! Isso é feio, pato! Não pode fazer isso não, meu irmão! Eu sou um Batman, cara! Tá me tirando! Tá! Vou te dar aí, ó! Pega aqui, ó! A cura! Você vai me dar a cura? É! Então tá bom! Quer dificuldade? Então você vai ter que pegar! Vai ter que pegar! Mata o pato! Mata o pato! Mata o pato! Eu vou estrangular ele! Ah! Quase! Ele caiu no chão! Cadê ele? Ela tá ficando ligeira! Ela tá ficando ligeira! É! É! Toma, pato! Ai! Não rouba a minha maleta! Não rouba a minha maleta! Não rouba a minha maleta! Beleza! Calma aí! Vou roubar! Consegui! Roubei a maleta com o antídoto! Vamos lá! Vamos lá amor! Vamos! Corre! Esse pato viu! Ele acha que ia trollar gente! Ele acha que ele é espertinho! Hahaha! Galera! O Batman conseguiu pegar o antídoto do pato! Mas eu achei muito fácil! Quero ver se esse antídoto realmente vai funcionar contra o Hulk! Tá! Vamos lá então! Agora na cidade! Porque o Hulk deve estar destruindo absolutamente tudo! E matando muita gente! A gente tem que salvar a vida das pessoas! A gente tem que ir bem rápido! Dessa vez a gente precisa de um carro muito rápido! É verdade! E como que a gente vai encontrar aqui? E como que a gente vai encontrar aqui? E vambora! Hulk! Encontrar! Ah! Você achou Hulk em algum lugar por aqui? Não tô vendo! Sim! Caramba! Olha ele ali na frente destruindo tudo! Ele tá ali! Corre! Corre! Nossa! Ele dá super saltos! Caramba! Ele tá muito zangado! Ele tá destruindo! Ele tá destruindo! Nossa! Cuidado hein! Cuidado! Ele tá muito bravo e forte! Nossa! Ele pulou! Vai ser difícil alcançar ele! Calma! Tem que botar um antídoto na minha arma! Calma aí! Vou botar um antídoto na minha arma! Botei! Prontinho! Agora vai tirar nele! 3, 2, 1 e vai! Isso! Deu certo! Boa! O Hulk desapareceu! Como assim? Caraca! Droga! O que você deu pra ele? Será que foi? Ah! Foi aquele pato! Certeza que ele fez isso pro Hulk desaparecer! Caramba! Eu não faço ideia! Mas eu só sei que na thumb tava o Homem-Aranha triste porque o Hulk desapareceu! E nesse vídeo o Homem-Aranha nem apareceu! Será que o Homem-Aranha vai aparecer por aqui contando tudo o que aconteceu e esclarecendo todas as nossas dúvidas? Ah! Eu acho que sim! Ai cara! Homem-Aranha! Caraca! Homem-Aranha! Caraca! Homem-Aranha! Yeah! Caraca! Yeah! Amigos! O que vocês estão fazendo nesse multiverso? Homem-Aranha é nosso amigo da vizinhança! Eu sou Batman! Eu sou Batgirl! E parece que nós fizemos uma parada que fez o Hulk desaparecer! Estão sentindo o cheiro! O Grandão estava por aqui! Estava tentando caçar ele! O que vocês fizeram com ele? Ah! Nossa! Olha! O Semenzato! O Semenzato atrapalou ele! Pai! Que filho da mãe! Calma! Chute no estômago! Ele penseu maldito! Semenzato! Agora me devolvou o Grandalhão! Ele estava com um problema no intestino e estava muito nervoso! Caramba! Eu acho que aquele antídoto fez ele voltar pro multiverso da Marvel e sair do... Você deu um antídoto do... Você deu um antídoto daquele pato maldito? Sim! Agora você vai ter que procurar ele, Aranha! Eu não faço ideia de onde ele esteja! Tchau! Olha a minha teia! Tchau, Aranha! Caramba! É tão legal o Homem-Aranha! Ele é demais, né? Ai, eu sou muito fã... Hã? Oi? Olha só! Você fica no... Corno! Você fica na sua, Batgirl! Ai, ai, que desejo! Que desejo! Eu achei essa brincadeira muito divertida! Dei muita risada! Eu espero que vocês também tenham curtido essa aventura aqui no canal! Brick Games, se vocês gostaram! Vai deixando o seu joinha! Até a próxima! Valeu, falou! E fui! Aranha, Aranha! A gente vai ter que tomar cuidado porque tá cheio de gente aqui! A gente vai ter que derrubar lá pra via! Derrubei a Barbie! Vai! Escolhe um! Eu vou derrubar o Sonic! Eu vou derrubar a Lequina! Vai, Aranha! Eu vou derrubar agora o Duende Verde! Duende Verde? Duende Verde? Ué? Poxa! Há! TALMA! Há! 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 Vem! Vá, mulher! Sobre a moto! Mulher! Falta! 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 Caraca, a gente vai estar na nossa cola Em uma super perseguição Vamos descer por aqui, vamos descer por aqui Olha só, ele está lá por trás Vou tirar nele Tira nele, amor Nossa Nossa Cadê, 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 cadê Ele está ali, ele está ali Vamos continuar, estaciona aqui Estaciona aqui, estaciona aqui Nossa, pera, pera A gasolina da moto acabou, estaciona aqui E vamos tentar pegar ele, vamos tentar pegar ele Vai, 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 vai Pega, pega, pega Cadê esse bandido Cadê ele, cadê ele Olhe para trás Cadê Nossa, ele está explodindo tudo Ele está explodindo tudo, volta aqui doente verde Eu sou o super herói E o super herói nunca deixa o vilão vencer Hã Ele não vai me dar um soco super fã Nunca Toma 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 Aranha Eu te capturei E agora eu vou te levar nesse gol quadrado Não, não, não Me siga, meu súdito Uhul Ai, não Pelo amor de Deus Me tire daqui Ai, ai Você vai preso comigo, aranha E eu vou te levar para fazer coisas mirabolantes Gente, mas que tipo de coisa mirabolante Será que o doente verde quer fazer com o homem-aranha? E a mulher do homem-aranha praticamente não ligou Ela estava do lado e não começou comendo de bolacha Agora o homem-aranha vai ficar desaparecido E quem será que vai ser o herói da cidade? Não Volta aqui, meu amor Por quê? Não, pera Eu preciso pensar Eu acho que eu vou atrás do bebê Para a gente conseguir salvar o grande amor da minha vida Bebê Cadê você? A gente precisa salvar o seu papito Vem Descendo ele Opa, fala aí O que é isso, cara? Você é um gangster Eu sou bebê bravo demais Eu vou acabar com todos Principalmente com você Pera aí, cara Você nunca Você nunca leu aqueles noticiários que falam que pode faz mal? Não é pode É pirulito de fumaça Eu vou acabar com todo mundo Pera aí, bebezinho Pera Bebê Pera aí, gatinha Bebê, bebê, bebê Pera aí, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, mamãe Eu tô muito triste Eu preciso da sua ajuda Por quê que você quer me ajuda? Pera aí, que você quer? Pra jogar Roblox? Pra assistir o canal do Lachis? Bebê, o seu pai foi raptado pelo duende verde Aquele danadinho Eu não acredito Olha, é pirulito Olha, é pirulito? Eu não acredito, amor Eu não acredito, Gwen Eu não acredito A gente precisa se vingar daquele duende verde E acabar de uma vez por todas com ele E a gente vai bolar um plano Pra achar ele, salvar o seu pai E acabar com a força dele Vamos pegar o duende verde Deixa eu botar meu clágio aqui, Pera aí Prontinho, mamãe Agora eu tô com o clágio do Homem Alain Olha que eu vou ver Que legal Aí, bebê, você é demais Agora eu quero ver o duende verde conseguir deletar a gente, família O duende verde vai ser acampado por mim Eu não consigo subir nesse tanque, mamãe Ainda tá subindo o tanque Oxi, eu não consigo Não consegue, não consegue Vamos salvar o Homem-Aranha É o amor da minha vida Gente, que doideira Agora eles têm um tanque de guerra E uma meta a se cumprir Vem comigo, Dudu Eu vou te pegar, rapaz Vou te pegar Vou pegar aquele duende com a boca na putinha E eu vou colocar essa espada na cabeça dele Olha ali, família Um monte de porco-aranha correto Olha porco-aranha Olha aqui Nossa Gente, eu sinto, eu sinto Seu pai tá por aqui Eu tô sentindo o cheiro do paciente dele Nossa, tá com bagunça essa cidade A gente vai ter que encontrar, papai Eu acho que o escondeliz do Dudu Deve ser aqui Aquele duende verde macabro Toma Nossa A gente precisa sair em algo Mala Pela cor, é o tanque de dela Vamos encontrar Você que tem que dirigir, primeiro Vai lá Vamos lá Deixa eu dirigir esse tanque Que a gente vai e tenta encontrar o papai Que tá desaparecido Aaaaaaah O antiférdia Olha o chão Bruma Toma Toma, o antiférdia Toma, o antiférdia Eu quero que você desça daí Pra mim me pegar Bandido Caranha Eu vou acabar com você Com toda aquela sua família Eles acham que eu não sei Que eles estão vindo aqui Vou bazar o Carlos Até a morte Meu Deus, olha Meu Deus, olha ali Nossa, o duende verde Toma, duende verde Você é verdadeiro Toma, ele tem um monte de clones ali Nossa, eles estão muito fortes Olha Nossa Caraca, muito duende verde Cara Meu Deus Meu Deus Eu tenho um monte de clones Muito grave gritando Aqui, meu Deus Nossa, tem um aqui Tem um aqui Toma Caraca, derrotamos um Olha, tem mais um aqui Vai ter aqui Pode mais um grande Vocês nunca vão descobrir Quem é o original Vamos sim Toma aqui, duende verde Esse aqui, ó Esse aqui é o original Pega ele, bebê Pega, pega, pega Pega, pega Nossa Ferrou Ferrou Cuidado Toma Toma Meu Deus A gente vai ter que descobrir Quem é o original Tive uma ideia Eu vou botar Eu vou botar uma música Que é a pior música dele Essa música que o duende odeia Toma, duende Agora você vai subir Seu atalho Yeah Cadê ele? Ele vai se revelar Agora ele vai se revelar Os meia Os meninos evoluiu Tá de ron De quebra Do Jardim Brasil Desce dona na papel Encostava Meu Deus, ele tá dançando ali no meio É ele, verdadeiro Taca uma granada Taca uma granada Taca uma granada Corre Ah, prontinho, Carla Você conseguiu? Eu delandei o Duan de Vogue E agora é só a gente encontrar o papai Parabéns, meu amor, você foi incrível Obrigado, mamãe Você não fez pasta nenhuma pra ajudar, né? Eu fiz, eu te chamei Ah, ótima, tá massa Ah, papai Ele tá aqui, ele tá aqui, meu amorzinho Ele tá aqui, ó Oi, papai Obrigado, Mary Jane Obrigado, Mary Jane Oi, filho Oi, papai Eu tava com uma leve de saudade de você, Carla Eu também Obrigado por me salvar, mulher O bebê deve ter feito nada, né? Eu fiz tudo sozinha Tudo por você, minha vida Porque eu te amo, minha vida Não é nada sem você A nossa vida, papai Não é nada sem você, papai Não fez nada, meu amor Você não fez nada, criança Vem cá, amor Uau Gente Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui Esse canal não é nada sem vocês, galera Quem é você? Ah, quem é você? Eu sou o Homem-Aranha Eu sou o Homem-Aranha Quem é você? Quem? Quem é você? E que bebê é esse aqui, preto? Ah, droga Maldito Venom Olha aqui quem é você Olha aqui quem é você Aqui, ó Seu otário Seu fota Seu fracassado Não bate no bebê Ah, você nem conhece ele, cara Claro que eu conheço Ele é o bebê Homem-Aranha Eu só não sei o que aconteceu com ele Pra ele ficar preto Acho que o Venom deve ter jogado um simbionte nele Ai, cara Eu estou sentindo que o meu multiverso está meio travado Ai, eu acho que eu não vou cair Você não vai tomar soco, então Porque você já caiu do meu multiverso Do Aranha-verso Já estou voltando para o teu multiverso Nossa senhora O poder da ilusão Voltou, voltou Olha o multiverso Tem um falso aqui Toma Bate nele O Jordan dele é da Shopee Olha ali o Jordan Ele saiu da Shopee Esses caras compram capinha de iPhone na Shopee Fracassados Olha aqui A gente tem que saber o que esse bebê está fazendo no nosso multiverso Senhor Miles Morales Cópia Ah, eu não sou cópia Você quer cópia Antes de qualquer coisa Ah, o multiverso está em colapso Por que você está teleportando? Pronto Não tem problema a aranha do Miles Morales pirata Nós vamos ter que tentar salvar esse bebê aranha preto aí Ah, tá Agora a gente tem que pegar um carro para que ele possa andar junto também, né doido? É verdade Só que ele parou de me seguir porque o nosso multiverso bugou Eu vou ter que dar uma pausa na nossa aventura, meu amiguinho Tá Então dá uma pausa enquanto eu faço a índia Galera, parece que o multiverso realmente está em colapso E no vídeo de hoje parece que o bebê Homem-Aranha Preto vai acabar desaparecendo E eu quero ver a reação dos Miles Morales da Deep Web ali reagindo a esse desaparecimento Hoje aqui no canal Brick Games Então se você curte esses vídeos, já vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal se você for novo Seja bem-vindo E agora, bora ver essa aventura até o final para descobrir todo o desenrolar dessa história Vambora Vambora, acelera aí, Homem-Aranha Tá, vambora, mas cadê o bebê? O bebê está aqui dentro, ele entrou, está na porta de trás ali, ó Ah, é verdade, é verdade, é verdade Vambora, vambora, vambora Tá, bebê, o que você está fazendo que... Ah, não, ele não fala, ele é meio caladão Eu acho que ele fala assim, meu brother Será que ele fala, meu bruxo? Ai, já falo Ai, com o cara da água da água Que voz fofa, garota Onde você veio? Por que você apareceu aqui no nosso mundo? É, qual é a boa, moleque? Ai, na verdade eu estava batalhando contra o Venom Daí o Venom acabou me jogando um simbionte grandão assim na minha cabeça E daí eu virei cambaloto e eu virei preto Caralho, maldito o Venom Ele deixou com o simbionte Ai, meu multiverso aí que está bugado E agora eu estou me sentindo com vontade de comer carne viva Ah, garoto, você não pode fazer isso Eu quero comer Plankless É, pulmões, Plankless Tantas delícias em tão pouco tempo O carro estragou, galera Eu acho que você explodir Ah, corre, corre, corre pra cá Antes que a polícia venha Peraí O garoto Eu explodi o carro com o garoto Ai, eu sou muito maluco Corra, antes que a polícia venha Calma Homem-Aranha Vou jogar um fogo na nariz Invencível, não vai desaparecer assim, idiota Ai, meu Deus O que? Sabe aqui, sabe aqui, meu né, burro Por que? Mas por que a gente tem que fugir da polícia? É, porque a gente explodiu um carro A gente quebrou as provas do nosso crime Aqui Que crime a gente cometeu, galera Explosão de veículo pra tentar ganhar dinheiro E pra seguradora, mano Ah, verdade Nossa, vai demorar cinco dias Ah, olha aqui atrás Olha quem está atrás da gente Entrei, vamos meter a fuga da polícia Vai, vai Vai, calma Mano, não, 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 não Antes que a polícia venha Você vai Ah, quase que você atropela uma coisa preta que eu não vi o que era Pula Não Olha minha aranha Galera Esse Miles Morales está um pouco estranho Porque ele estava, pelo que eu vi, ele estava fugindo do bebê Cadê ele? Caramba, caramba, caramba Corre, 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 corre Cadê você, irmão? Vou jogar teia até você Irmão, irmão Cadê o bebê? Ele desapareceu Não me diga que ele desapareceu A gente não deu moral alguma pra ele A gente explodiu um carro com ele Eu não lembro dele Ai, droga E agora? Que a gente chegou a ser ele A gente vai ter que... Ai, meu Deus do céu A gente... Ô A gente vai ter que procurar ele no esgoto do Venom Ah, será que ele está lá? É, porque ele é um bebê simbiótico Chega só, entra no carro desse cara aqui Sabe aí Pronto, sobe aí, sobe aí Caraca Aí, mata esse cara Vamos atrás do vermelho, do vermelho Vai, perseguição Sobe, 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 sobe Perseguição, perseguição Vai atrás do vermelho Vai Vilão Calma Nossa senhora Morreu, bando Pronto, vai, acabou com ele Morreu, morreu Vamos ver se ele está com o bebê Não, não acredito Vê se está com o bebê Ih, era nada Era o Brian Ele está infectado pelo Venom também A cara dele Era o Brian Espera aí Pronto Vamos embora Homem-Aranha Miles Morales Salvando a cidade mais uma vez Vai de Uber, pai Vai de Uber Agora a gente vai para o esgoto Para ver se o bebê está lá Sim, vamos para o esgoto Você pode marcar aí? Já está marcado Então vamos lá Uhul Do Paraguai Viu do céu Ah, não Cara, eu acho que Infelizmente a gente perdeu o bebê Ele desapareceu, cara Ele desapareceu, mano A gente teria que botar aquelas placas de desaparecido pela cidade Para ver se alguém encontra Nossa, mas aí você quer me dar muito trabalho, né? Ai, é errado Onde é que está? Vamos tentar Vamos pegar a lanterna aqui Vamos pegar a lanterna Galera Galera, eles perderam o bebê no esgoto E vamos ver aqui Se a gente vai conseguir encontrar o bebê Atrás do seu futuro pai Venom Vem, vem, vem Vamos chegar Vem, vem, vem Tá bom, vai Nossa, você está todo Meu Deus do céu, cara Ali Olha ele ali O que? Ah, tá aí o pestinha Filho da mãe Por que você fugiu do seu vagalume? Toma Toma Ou foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, mas morado Ele fugiu da gente, esse pestinha Ele teve que merecia Ele teve que merecia? Eu vou dar um jeito de... Caraca Você animou ele? Não Não, ele... O multiverso engoliu essa criança novamente, meu irmão Sim, agora ele vai virar o bebê aranha do bem Sério? Com certeza A gente matou... A gente não matou ele A gente matou só o simbionte dele, sacou? Ah, agora faz totalmente Total grande sentido, parça Exatamente, irmão É, qual é? Vamos fazer um monte de gestação, meu Deus do céu Qual é, mano? Qual é? Cadê meu copo? Vai ter uma conexão com esse... Cadê o copo? Tá aqui, mano Vai ser uma conexão linda no Rio de Janeiro Então, conseguimos Graças a Deus salvar a vida do nosso bebê aranha preto Galera O Homem-Aranha do Miles Morales está super feliz Porque eles conseguiram unidos Derrotar o simbionte que tinha infectado O coitado do bebê Homem-Aranha E agora eles estão super felizes no esgoto Fazendo várias brincadeiras divertidas Ai, ai Cadê o bebê? Agora a gente tem que... Cadê o bebê? Cadê o bebê? Passa o bebê Cadê o bebê? Cadê o bebê? Quem pegou o bebê? Pô... Agora tem que achar o bebê normal agora, né, mano? Mecá, mecá, mecá Cadê o mecá? Ih, qual é, mano? Vamos tentar achar o bebê agora, mano Vai ter que pegar uma lanterna aqui em 3, 2, 1 Ai, beleza Peguei a lanterna aqui, ó Olha lá, olha lá Eu acho que é ele, eu acho que é ele Meu Deus, está muito fofo É, e comer pipoquinha, com certeza, né? Eba, que bom, bebê Fico muito feliz por você E o que a galera que assistiu o vídeo até aqui tem que fazer? Tem que deixar o joinha E comentar embaixo nos comentários Um emoji de uma pizza É isso aí, bebê Você acertou Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou essa aventura de nós dois aqui Tamo junto e até a próxima Fui!